ensaiamos também? sim, ensaiamos ah, ok ah, ok sem marcas esta é a voz e música da Noia a quem endereçamos as nossas saudações bem-vinda a este programa Dimensão Cultural boa noite, muito obrigada Dino da Costa boa noite caros ouvintes obrigada pelo convite e um prazer em estar aqui pois, eu quero saber em que circunstâncias esta música foi produzida foi escrita como é que surgiu a ideia de termos esta música na sua voz? essa ideia surgiu a partir do momento em que queríamos escrever algo que as pessoas possam entender ou para que tenhamos uma angola cada vez melhor uma vez que a música apela os indicadores como investimento no saneamento básico nas infraestruturas nos recursos humanos e o contributo e o mais importante é o contributo de todos os angolanos para que tenhamos uma angola cada vez melhor uma angola que tanto almejamos muito bem a Noia vem pela primeira vez ao Dimensão Cultural, certo? sim, sim então queremos conhecer um pouco quem é a Noia como é que começou a carreira musical da Noia para podermos então levar toda esta informação para os nossos ouvintes comecei a cantar em 2015 no grupo da igreja pré jovem da igreja católica de uma forma profissional lancei no mundo musical no ano passado no fim de novembro comecei a cantar de uma forma profissional e agora estou indo e levando as coisas mais a sério ok com quantas músicas já? sim, sim já temos 5 músicas gravadas mas só lançamos a Angola do Futuro é uma música promissional temos também a música Não é essa vida que quero Homens Confusos Mãe Solteira Saudades dos que já se foram e são essas 5 músicas já disponibilizamos 2 músicas 3 músicas aqui na rádio desculpem 3 músicas no programa da Bete Miranda mas a música Mãe Solteira e Saudades dos que já se foram ainda não foi disponibilizada e vamos estrear hoje aqui no programa de missão cultural sim senhora somos privilegiados e desde a altura em que começou a cantar primeiro cantava só em casa né? sim conta-nos lá como é que surgiu essa essa descoberta quem descobriu a Noia? na verdade eu própria me descobri sim porque eu faço todos os dias eu acordo muito cedo para fazer os deveres de casa então buscava sempre aquela motivação para poder fazer os deveres de casa então cantava me distraía também ajudou-me a superar vários problemas da música principalmente canto mais quando estou triste ah é? sim quando estou triste canto em calma muito mesmo mas é curioso cantas mais quando estás triste mas maior parte das tuas músicas trazem alegria é há um contraste aqui ou será que a melhor forma de encarar mesmo diante de problemas é procurar formas de portanto inverter o quadro sim na verdade é inverter o quadro né? a partir do momento em que eu fico triste procuro sempre alegar-me de qualquer forma encontro sempre um conforto na música as minhas músicas trazem mensagens muito muito reflexivas são mensagens educativas e muito sentimentais senhora nós vamos conversar e vamos ouvi-la também a cantar ao vivo acompanhado pelo Salomão Salomão boa noite seja bem-vindo boa noite obrigado pois o Salomão toca há quanto tempo? toca há dois anos há dois anos mas para a noia desde janeiro desde janeiro pois então qual é a música que vamos ouvir agora cantada ao vivo? a música que vamos ouvir é a música mãe solteira antes de cantar eu gostaria de falar um pouco sobre a música ah sim a música mãe solteira espelha a realidade de muitas mulheres que tornaram-se mãe solteira por teimosia engano emoção e essa música vem apelar pois embora ela seja mãe solteira não é vagabunda nem acabada e e que ela pode vencer apesar das dificuldades que tem enfrentado ela pode vencer pelos seus filhos pelo seu bem-estar e principalmente o mais importante pela fé em Deus sim senhora vamos ouvi-la então ao som da guitarra de Salomão o minha culpa o minha culpa Por emoção, por teimosia ou inocência Eu concebi que eu sou mais solteira Eu concebi que eu sou mais solteira Hoje pago pelos meus erros Hoje passo por momentos difíceis Destino ou não, mas eu que estou a viver Destino ou não, mas eu que estou a passar Mãe solteira sim, mas vagabunda não Mãe solteira sim, mas acabada não Mãe solteira sim, mas eu vou vencer Eu vou vencer pelas minhas lutas Eu vou vencer pelo meu bem-estar Eu vou vencer pelos meus filhos Eu vou vencer Pela fé em Deus Eu vou vencer Hoje sou mal vista pela sociedade Fugada e maltratada Você mais solteira Você mais solteira Hoje sou alvo de vários homens Eu tenho que aproveitar Eu tenho que aproveitar-se E ser mais solteira Hoje sou alvo de vários homens Eu tenho que aproveitar-se E ser mais solteira Mas solteira Mas solteira sim, mas vagabunda não Mãe solteira sim, mas acabada não Mãe solteira sim, mas eu vou vencer Eu vou vencer pelas minhas lutas Eu vou vencer pela bem Deus Eu vou vencer pelos meus filhos Eu vou vencer pelo meu bem estar Eu vou vencer 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 Esta é a voz de Noia A música intitula-se Mãe Solteira Mãe Solteira, sim Sim, mas vagabunda não Pois Muito bem Eu estava aqui a ouvir atentamente Conseguiu perceber que esta música é exatamente para encorajar todas as mães solteiras Sim Muitas mulheres por passarem por esta situação Muitas delas acham que já não devem mais seguir os seus sonhos Já não devem lutar pelas suas felicidades Então, a música vem mostrar que independentemente da situação em que elas se encontram Elas devem lutar pelos seus filhos Pelo seu bem estar Pelas suas famílias E devem acreditar em Deus Pois Se estava a fazer uma formação E por motivos de uma situação E que fez torná-la mãe solteira Não significa que assim acabou o mundo Se antes não tinha um motivo para lutar A partir do momento em que a mulher se tornou mãe Ela tem mil motivos para lutar Para ir atrás dos seus sonhos, desejos Para o seu benefício e o benefício dos seus filhos Sim, senhora Noia, antes de começar a pensar em criar as suas próprias músicas Já cantavas interpretando outros artistas? Já Já Eu gosto muito de interpretar a música da Isa Uma cantora brasileira E também gosto muito da Edmasia Ok Gosto muito da Edmasia Pôr o timbre vocal Sei lá Não sei como explicar Mas eu adoro muito ela Espero um dia cantar com ela Sim, senhora E destas interpretações que tens feito Preparaste alguma para nós? Não Preparei, mas Não é a música da Isa Nem da Edmasia É a música É da Lourdes Vanduim Ah, é? Sim, uma maneira de homenagear as mulheres E também fazer lembrar a memória da Lourdes Vanduim Que contribui muito para o desenvolvimento da nossa cultura Pois Pois Lourdes Vanduim É o ícone da música Para o gênero feminino Em Angola É In the level Este nome Exatamente Mas não vamos ouvir agora, né? Não Ah, ok Pois Qual é a próxima música que vamos ouvir agora? A próxima música é Saudades dos que já se foram É uma música muito sentimental Todos nós já perdemos um ente querido E às vezes bate aquela saudade Gondade de estar com eles De saber onde eles estão E como eles estão Então É uma música de conexão com nossos entes queridos Sim, senhora Vamos ouvi-la? Ai Por que que esta vida é assim? Tenho saudades De todos aqueles que já se foram Tenho saudades De todos aqueles que já se foram Tenho saudades Do meu papá A minha mamã Eu tenho saudades Queria eu Pedir a Deus Para saber onde eles estão Queria eu Pedir a Deus Para saber como eles estão Queria eu Pedir a Deus Para saber se continuam a surgir E vir aqui E vir aqui E vir aqui Dizer a todos que eles Estão bem E vir aqui Dizer a todos que eles estão Felizes Felizes Que não precisamos Felizes Que não precisamos Saudades Saudades dos meus amigos Saudades dos meus colegas Saudades dos meus amigos Saudades dos meus amigos Queria eu pedir a Deus pra saber como eles estão Queria eu pedir a Deus pra saber onde eles estão Queria eu pedir a Deus pra saber como eles estão Queria eu pedir a Deus pra saber como eles estão Queria eu pedir a Deus pra saber como eles estão Queria eu pedir a Deus pra saber como eles estão Queria eu pedir a Deus pra saber como eles estão Eu tenho, tenho saudade Eu tenho, tenho saudade Pois é, já está gravada? Já está gravada mas ainda não está disponibilizada, está em estúdio Está em estúdio Então isso é a tempidade para que o público tenha uma música de qualidade Para ser boa novidade eu gostaria de... Eu depois vou sugerir alguma coisa que vocês podem incluir aí no meio desta música A música está no ponto Mas eu tenho uma sugestão que não posso dizer aqui agora Senão alguém vai usar essa ideia Pois é uma ideia muito genial Podes ter a certeza que será boa Temos a mensagem do XM Temos a mensagem do XM Temos do XM, temos do XM mais uma vez A reação do Fred Oseias São todos os ouvintes que estão a acompanhar-nos através da internet Um abraço bem forte a todos os ouvintes que nos acompanham através do canal FM 88.5 MHz Continuando... Nessa altura a Noia tem estado em quais palcos para poder mostrar esse talento que carregaram? Na verdade eu não tenho recebido muitos convites Porque... Porque... Acho que a divulgação não tem sido assim muito bem feita Mas estamos aqui para mostrar o nosso trabalho E possivelmente receber convites para apresentar o nosso trabalho As duas músicas que foram disponibilizadas O que que... Quais são as vias que a Noia tem usado Para poder fazer com que os teus trabalhos sejam conhecidos? E eventualmente aí surgir convites? Na verdade só disponibilizamos uma música Que é a promissional ao Noia do Futuro As outras ainda não estão disponíveis Mas posteriormente estão disponíveis Temos usado o Facebook, o Whatsapp, o Youtube Ou seja, todas as plataformas digitais Sim senhora A Laibayeta diz parabéns querida Muito obrigada Pois... Pois... O Fredio Zé diz que... Boa noite Dindo da Costa Já estou ligado a 88.5 O XM diz assim... Estamos a ouvir aqui em casa Numa coluna Vantagem da internet Ele está a acompanhar-nos a partir Do Planalto Central Cidade de Vida O Ambo Na centralidade do Loçambo Exatamente O Hilário não diz de onde nos acompanha Mas temos a certeza que é em Moçandos Pois... Então... Para tal... Nós... Fazíamos aquela pergunta É mesmo em função deste talento que tens Associando as diversas formas Para fazer com que haja mais abertura Não só pela rádio Mas também pelos organizadores de eventos No sentido de ter esta oportunidade Mostrar este trabalho ao público E... Agora vamos também procurar saber Se tem alguma influência na família De alguém que canta? É... Na verdade sou a única Ah é? Sim, sou a única É... Mas... Tenho ajuda Eu tenho sempre um empurrãozinho Do... Meu irmão Fernando Malão José Ele é quem é o autor das músicas Ok Ele é o principal autor das músicas É... Eu e o Salomão Simplesmente criamos as melodias E... Fazemos às vezes alguns ajustes Mas o trabalho todo tem sido dele E... Esperamos, né? Que... A partir do momento em que nós saímos aqui Venham convites Para nós podermos mostrar o nosso trabalho Porque as nossas músicas São mesmo muito boas Além das mensagens Também as melodias Sim senhora E... Estes contatos serão feitos através do... Ou da... É... Esses contatos... Podem ser feitos através do... Número 932 41 41 42 Ou... 937 23 67 39 Pois... E para... As parcerias A Noia estaria disponível Por exemplo Para fazer parcerias Ou então participações Uhum... Sim... Uhum... Estarei disponível sim Mas... No momento não Aham... Porque as atenções estão viradas mesmo para... Sim... O objetivo é... É... Já me lancei no mundo da música Então é necessário que o público me conheça Uhum... Possivelmente fazer... Participar... Poder trabalhar com outros colegas Exato... Pois... Exatamente... A próxima música que vamos ouvir qual é? É... A próxima música que é... Um de um de... Uhum... Depois virá a música... De muitos mundos Sim senhora... Vamos lá... Olha aqui... Ah! Zeroisch! E se dirigir Bitcoin... E se dirigir... É a possibilidade... Prende... Su số оперnavação disso... Quanti! De... Amém. 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 Pois é, a voz é da Noia, na guitarra está o Salomão. Hoje estamos a conhecer então esta veia artística da Noia. Amém, este nome é de que origem? Na verdade, eu não sei porque o meu nome completo é Filomena Noia José. Ah, pois. E eu já perguntei várias vezes aos meus pais. A explicação que eles me deram é que o meu nome era para ser Noanha. Filomena Noanha José. E Noanha quer dizer o quê? Também, não sei. Pois, continuando. Sim, e... Antigamente havia dificuldade na escrita, no registro, então eles decidiram colocar Noia. Epa! Colou. Ficou. E agora utilizas este nome como artístico? Sim, por ser diferente, por ser também... Eu só tinha dito que Noia quer dizer novidade. Sim, porque são paranoias. Sim, senhora. Então seja bem-vinda ao mundo artístico. Muito, mas muito obrigada. É um prazer em nome de fazer parte desse mundo. Olha, a dimensão cultural, quando a música é ao vivo, nós priorizamos mesmo o canto. Então vamos ouvir agora até a Lourdes Vandona, e na voz da Noia. Sim, na minha versão. Exatamente, vamos lá. Seja África, Ásia, América, a Europa, Luz, no seus corações, A Mulher e Pai de todas as nações. Sem Mulher é ser Companheira, Sem Mulher é ser Conselheira, Sem Mulher é ser Companheira, Mais atenção, não há humilhação, não há exploração, não há indecisão. Ela necessita de um lugar ao sol e de majestade na sociedade. Ela necessita de mais carinho, de mais conforto e amizade. Seja Democrê, Oh, Valha Pena Sem Mulher, Oh, Valha Pena Sem Mulher, Oh, Valha Pena Sem Mulher. Vale a pena ser mulher Vale a pena ser mulher Vale a pena ser mulher Mais atenção, não há humilhação Não há exploração, não há indecisão Ela necessita de nós carinhos De nós conforto e amizade Ela necessita de um lugar ao sol E do mais conforto na sociedade Oh, vale a pena ser mulher Oh, vale a pena ser mulher 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 Oh, vale a pena ser mulher Oh, vale a pena ser mulher 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 Não há tensão, não há engolhação Não há exploração, não há indecisão Não há necessidade de um lugar ao sul E de uma gestade na sociedade Não há necessidade de mais carinho De mais conforto e amizade Mais atenção, não há humilhação Não há exploração, não há indecisão Gostei desta versão Muito obrigada Criatividade de... Minha e do Salomão Ok Durante os ensaios, como é que vocês conseguiram encontrar assim esta... A sugestão foi do meu irmão Malô Ele queria muito que nós cantássemos a música Vale a pena ser mulher E nós não estávamos a encontrar a música Então baixamos a letra E achamos melhor fazer a nossa versão Ele deu a sugestão Ele deu a sugestão Baixem a música A letra Mas façam de uma forma mais atual Uma vibe mesmo da atualidade Sim E chegamos a essa conclusão Sim senhora Muito bem O maior desejo da Noia Um dos maiores desejos nós já conseguimos perceber É cantar como a Edmásia Cantar como a outra cantora Mas existem outros desejos, não é? Podemos pensar já no álbum Num trabalho para breve Ou para daqui a quanto tempo? É... Ter um tempo, definitivamente não tenho Mas o objetivo é ser lançado no mercado nacional e internacional Uma vez que as nossas músicas Ou as minhas músicas Trazem mensagens educativas e reflexivas E essas músicas Acredito eu Que o público irá gostar de ouvir Então o objetivo é ser lançado no mercado nacional E depois internacional Sim senhora E... Nessa altura Pelo menos este ano Já é uma certeza que as cinco músicas estarão já disponíveis? Sim É uma certeza É uma certeza Ok Com quem estás a trabalhar em estúdio? É... Tenho trabalhado com um papinho a frisíla Sim Exato Exatamente Aí no bairro Valódia, certo? Sim, com a frisíla Pois... E... No caso Esta versão que ouvimos em instantes Está na lista das prioridades para uma futura gravação em estúdio? Não, não Aham Não Não Não, não está É... Porque... O objetivo O objetivo Do momento o objetivo É vender o meu peixe Exatamente E... E... Mas nas atuações? Sim Pode aparecer com esta vibe Pode aparecer Posso aparecer com esta vibe Da Luís Da Luís Posso aparecer com outras vibes Porque o objetivo é navegar em todos os mares Aham Sim Pois... Muito bem Agora... A música Angola do Futuro Fala-nos um pouco mais sobre esta música Já tem videoclip? Sim A música já tem videoclip Estamos a trabalhar nele Mas ainda não está disponível Queremos que o público ouça e se deixe levar pela mensagem que a música Angola do Futuro tem E... Quando o público sentir-se... É... Quando a música tocar nos corações dos Angolanos Aí sim... Travemos um vídeo Para que o público possa ter acesso As imagens foram captadas aonde? É... Foram captadas... É... Ali no Marginal Foram captadas... Foram captadas... Foram captadas... Na escadinha... Sim... Ok... Imaginou ir na escadinha... E ali também no... No Ministério da Cultura Aham... Sim... Quem e quem está a produzir o vídeo? O povo Picasso. Picasso. Sim, senhora. Picasso Filmes. Sim. Um abraço ao Bon Jovi, já agora. Pois, e na altura em que captaram as imagens, que, portanto, quais são as participações, no caso, para alguma coreografia? Ou será que aparece apenas a Noia a cantar? Somente a Noia a cantar. Aham. Sim. Não deu muito trabalho. Por isso era algo que eu não estou habituada. Foi um pouco cansativo. Em direita daqui, em direita dali? Sim. Repetiu muitas vezes? Sim, porque eu estava sempre olhando de lado para o público, para a pessoa que passasse, eu olhava sempre de lado, estava sempre a vista aí. Não estava muito focada naquilo que realmente nós queríamos fazer. Ah, passava muita gente? Sim, passava entre muita gente e eu ficava, às vezes, ficava assim, um pouco envergonhada. E é por causa de alguns gestos. Sim, ficava. Mas foi uma experiência boa. Muito boa. E que eu quero repetir várias vezes. Ah, sim. Com certeza, com as próximas músicas, não é? Tão logo que elas estejam disponíveis, depois de um consumo, pode sair mais um videoclip. Sim, pode. E, pelo menos, ainda ao longo deste ano, tão logo que o videoclip sair, já vão disponibilizar nas cadeias televisivas. O objetivo é esse, sim. E já tem um canal assim, na Mira? Temos um canal na Mira, sim. É o Zap Viva. Exato. Sim, Zap Viva. Queremos muito o vídeo passar por lá. Me dá a entender que a Noia já investigou. Qual é o canal que as pessoas mais... Sim, é o canal que as pessoas estão sempre a ver. E a comentar. Sim, sim. Sim, é a partir dali que o público vai conseguir ter... Vai conseguir me conhecer de uma forma mais ampla. Pois. Muito bem. Bom, vamos... Temos mais uma música agora, preparada? Sim. Mas foi Homens Confusos. Ah, é? Como é que é esta música? A música Homens Confusos. Eu sou confuso. Não, não sou. Brincadeira. Sim, a música Homens Confusos retrata a realidade de muitos homens, que na verdade nunca sabem o que querem. Então, a sua esposa... A sua esposa sofreu transformações, fruto da maternidade. Por esse motivo, ele diz que já não tem mais nada para lhe oferecer. E pretende procurar uma novinha. E ele se esquece que a sua esposa um dia foi novinha e que essa novinha que ele está procurando amanhã também sofrerá transformações. Daí surge o título Homens Confusos por não saberem o que querem. Meu colega parece que se revê neste homem. Não, mas muita gente, muita gente se identifica com a história. Vamos ouvir então essa história cantada na voz da Anoia. Homens Confusos Mas, como dizem, nada passa por isso. Este é o meu destino. O que também garante que não falhas o mesmo comigo. Pensa bem, se és e ouve, sinto de mulher que tens Pensa bem, se ainda me queres como a tua mulher Pensa bem, então pensa bem Pensa bem, se és e ouve, sinto de mulher que tens Pensa bem, se és e ouve, sinto de mulher que tens E para eu ter um seios firmes, um dedito a tu Que corpo sarato? Deixa-me dizer que tu enganas Melhor arredar outro planeta Pensa bem, se és e ouve, sinto de mulher que tens Porque no princípio ela também foi uma deusa como eu É tudo pior, se já não aguentas É cicatriz e dá vontade de vivenciar Porque tu me garante que não vais me trocar Porque tu me garante que não farás o mesmo comigo Pensa bem, pensa bem Pensa bem, se és e ouve, sinto de mulher que tens Pensa bem, se ainda me queres como a tua mulher Pensa bem, então pensa bem Pensa bem, se és e ouve, sinto de mulher que tens Homem que é homem, ajuda a sua mulher a crescer Homem que é homem, pensa que ela está assim É porque eu alegria ficar assim Homem que é homem, pensa que ela está assim É porque eu alegria ficar assim Pensa bem, se és e ouve, sinto de mulher que tens Pensa bem, se és e ouve, sinto de mulher que tens Pensa bem, se és e ouve, sinto de mulher que tens Pensa bem, se és e ouve, sinto de mulher que tens Pensa bem, se és e ouve, sinto de mulher que tens Pensa bem, se és e ouve, sinto de mulher que tens Pensa bem Só te peço que mudes E pensa bem Pois é, pensa bem Um recado para quem se identifica com o tipo de homem São 19 horas e 25 minutos Estamos aqui a conversa com a Noia Acompanhada pelo guitarrista, o Salomão Faltam quantas músicas para cantar? Na verdade só falta a música Angola do Futuro Pois, então agora é o momento de Mandar assim aqueles abraços Ou talvez Deixar aquele recado Que por algum motivo Não foi Levantada alguma questão Relacionada com a carreira da Noia Este é o momento Muito obrigada Estou pronta Para ser lançada No mundo da música Espero que haja um convite Posteriormente Principalmente ao meu irmão Brunado Malandro José O meu muito, muito obrigada O meu mentore Agradeço muito E também aos meus vizinhos Amigos e colega da faculdade Sim senhora Pois, o nosso guitarrista também tem Uma palavra a dizer Vamos lá Obrigado pela oportunidade Um abraço para a família Principalmente Peace Sim senhora Agora sim podemos ouvir Angola do Futuro Sim Peace Amos lá 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 Minha pátria querida, ando lá Minha terra amada, por ti vou trabalhar Por ti eu vou estudar Por ti vou trabalhar Por ti eu vou estudar Ajudando a reconstrução com as minhas ideias Ajudando o desenvolvimento com a minha força Oh, Angola Minha pátria querida Oh, Angola Minha terra amada Com infraestrutura e de qualidade Angola cresceu Com investimentos nos recursos humanos Angola desenvolveu Oh, Angola Minha pátria querida Oh, Angola Minha terra amada O investimento no treinamento básico Poucas mortes em hospitais O investimento na educação ambiental Melhor qualidade de vida Brasil, Angola Angola não tem o seu mal Juntos vamos lutar por esta nação Que muito tem pra dar Angola Angola Terra do futuro Angola Minha terra amada Angola Com políticas eficazes Angola Com políticas eficazes Angola Com contributo de todos nós Angola a desenvolver Angola Prega do futuro Angola Prega do futuro Minha pátria querida Angola Minha terra amada Somos todos angolanos E devemos contribuir Para o crescimento e desenvolvimento Dessa maravilhosa Angola Que é de todos nós Não importa se és político Professor Médico Zungueiro Raboteiro Ou seja lá o que for Apenas ajude a Angola e os angolanos E contribua para o crescimento E desenvolvimento dela Todos por uma Angola Do futuro E dos sonhos Se és Angola Não tem o seu mal Juntos vamos lutar por esta nação Que muito tem pra dar Se és Angola Não tem o seu mal Juntos vamos lutar por esta nação Estes espanha Estes espanha Extra Estes espanha Estes espanha Trega do futuro Estes espanha Estes espanha Estes espanha Licença Estes 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 São Estes 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 Bó Minha tela amada Foi assim a presença da Noia, a nossa convidada de cartaz nesta dimensão cultural referente ao 12º dia do mês de março do ano 2023 Pode entrar a vinheta, enquanto isso vou fazer a ligação Sim, 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 mas vamos ganhar tempo por causa do registro que temos aí Pode tocar durante até um minuto Obrigada pela presença Obrigada Okay o a 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